Vai no primeiro tambor, vai trabalhando o Soniares com o Juiz Ben Batista Vai trabalhando a Elisandra Com o Azocão, a melhor mundo americano do Brasil Toca no campeonato Marretos Toca ali Vale a Elisandra pra virar com elegância, com versatilidade Toca pra reta final De novo oriço o primeiro para a Patrícia A melhor mundo americano do Brasil é a Azocana No campeonato Marretos virou bonito Toca a Elisandra, vai trabalhando A Patrícia saiu do diáfrica, vai trabalhando em Catanduva Toca, toca, toca pro Teixeiro Pra frente, vai trabalhando a Elisandra Virou legal, vai no segundo tambor Isso é o Barretão Isso é a final do campeonato Marretos Peguei um pouco de Debriges Toca, toca, toca no Teixeiro Minhas rédeas, toque agora Lá dentro da volta, o zero de ônibus E esse esporte Vai trabalhando com a Estocana Virou legal Toca, toca, toca Júnior De concorrência com o Estado de São Paulo Espetacular, espetacular Vai virando o terceiro agora Quem sabe que vai assumir a liderança É a Júnior, a Júnior A Júnior passou Parando pra Bernardo, Barretos Vai trabalhando com agilidade Toca pro segundo Tá bonito com a Camarada Ela já tem vaca na nossa semana que vem Já tem vaca no final do Inter Nacional Amanda, Amanda, salva de erra Apaga a balde, quem gostou Amanda Vai trabalhando com quem está tudo Vai trabalhando É o CET Top 40 Vai trabalhando ali Queira, Polizelo Viva bonito, o final legal Toca pro terceiro Vem da Queira, Polizelo É o Campeonato Barretos Paga a balde, quem gostou Queira Viva legal Viva legal Toca, Tatieri Toca agora Tá bonito, tá bonito Tá levando legal Tô com agilidade É o Campeonato Barretos É o Campeonato Barretos É o Campeonato Barretos É o Campeonato Barretos Toca, Tatieri Toca agora Final do campeonato Barretos Paga a balde, ela quer passar a liderar Representação Raul 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 Sini Barretos A companhia do Tom Na família Marronati Trabalha bonito Toca a pegadinha Toca no trecheiro Quem sabe ela pode passar a liderar Como a Socanna Como a Socanna Fernanda Cavaleiro Como a Socanna Toca no Peira Na Corrina Peira na Corrina É a competidora O Campeonato Barretos Vira agora pro terceiro Vai e solte as regras Deixa Barretão te aplaudir Pode aplaudir Barretão Pode aplaudir Anda o tempo Vai trabalhando no primeiro Tambor A Socanna A Socanna Vai trabalhando Gabriela Sábio Marreto Competidora de trotas Milão legal Ela ficou doida Onde é que no chão Que é pronto Ela ficou doida aqui Pode levar contigo Gabriela Gabriela Sábio